Olá, eu estou aqui hoje porque eu tomei uma porrada de uma menina de 8 anos que pegou certo no meu coração. E eu quero compartilhar com você essa história. Eu sou o Júnior Souza, sou coach de liderança e hoje eu vim falar como pai. Eu quero compartilhar com você porque recentemente a minha filha teve uma reunião na escola, reunião de pais. E, puxa, devido ao trabalho, uma série de coisas, eu acabei me esquecendo dessa reunião. Ela estava na minha agenda e eu acabei esquecendo. E os pais que foram nessa reunião receberam uma cartinha dos filhos, agradecendo a presença, que bom o pai que você veio, enfim. E eu sou um pai muito participativo, eu gosto de estar presente na vida da minha filha, do meu filho. Eu tenho dois, ela tem oito e ele tem doze. Uau, ele está super grande também. E como eu fui na reunião, ela trouxe a cartinha para mim. E na cartinha estava escrito, pai, eu sou muito orgulhosa, eu me espelho em você e na mamãe. Vocês me ensinam muita coisa, vocês cuidam de mim, vocês me dão carinho, amor. Mas, às vezes, eu fico muito triste. E aí ela usou mais, cara, e deletou tudo que ela tinha dito de legal. E tudo bem. E ela disse assim, mas eu fico muito, muito triste quando eu venho dizendo, mãe, pai, e você diz, Mariana, agora não. Porque eu só queria dizer que eu amo muito você e eu sou muito feliz com você. Nessa hora eu senti uma pancada muito firme no meu coração. E eu estou aqui compartilhando. Por que eu estou compartilhando com você? Porque eu tive um insight de colocar no papel todas as minhas atividades da semana. Todas, todas, tudo que eu faço. Desde ir ao supermercado, ir à feira, abastecer o carro, vir ao escritório, o que eu faço no escritório, mandar meus e-mails, ler minhas redes sociais, cuidar dos meus seguidores, produzir conteúdo de alta qualidade, preparar os treinamentos para os treinamentos presenciais. Coloquei tudo, 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 tudo. E aí eu percebi que dentro da minha rotina faltava um momento para jogar game com o meu filho, para ser o modelo de maquiagem para a minha filha. Faltou ir ao cinema com a minha esposa. E por que eu estou compartilhando isso com você? Não deixe que a qualidade de vida se confunda com o dinheiro. Dinheiro é importante, ele proporciona muita coisa, mas às vezes uma simples ação de jogar videogame com o seu filho, de parar um instante e deixar sua filha te maquiar. Ir ao cinema com a sua esposa, e a Gi gosta muito, vai fazer uma diferença muito grande na sua produtividade. E aí, a Mariana veio me visitar aqui no meu escritório, e eu pedi para ela, filha, por favor, deixa aqui a sua marca. E eu quero mostrar para você a marca da Mariana, que é essa daqui, ó. Está aqui, ó. A marca da Mariana. E simples assim, cada vez que eu estou trabalhando e eu quero saber da importância do amor que eu tenho pela minha família, eu olho para esse desenho. Muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo. E se você tem uma história, e se você quer compartilhar alguma coisa, deixe seu comentário aqui embaixo. E muito obrigado. Até mais. E muito obrigado.